Olá, eu sou Marília Levy e esse é mais um Money Talks, gestão de pessoas. Hoje a gente vai conversar com o Leonardo Berto, ele que é gerente de recrutamento da Robert Half, consultoria de recrutamento e seleção presente em muitos países e com sede aqui também no Brasil. Leonardo, muito obrigada pela sua presença. Um prazer, muito obrigado pelo convite. Leonardo, você que trabalha diretamente com aquisição de talentos, está sempre em contato com essa questão, como você tem sentido esse momento da economia? As empresas têm buscado mais profissionais, temos tido mais contratações, como tem sido isso? É um momento muito favorável, Marília. A gente tem a consolidação de um processo de retomada econômica e que começam a gerar os primeiros impactos no mercado de trabalho. Então, principalmente esse último quarter, é um quarter onde você já enxerga um crescimento nas demandas de contratação por expansão de quadro ou investimento, que é um cenário muito positivo. É um cenário onde as empresas estão se preparando para um movimento um pouco mais agressivo, economicamente falando, e se preparando para dar conta das demandas que devem surgir a partir do ano que vem. Então, é um movimento que consolida um processo de retomada e começa já a trabalhar na geração de empregos. Então, nesse cenário de retomada econômica, quais você vê que são as principais habilidades que os profissionais precisam ter para ingressar numa empresa ou para mesmo se manter empregados num cenário competitivo? A gente fala hoje de algumas características que elas são comuns. Então, à medida em que o mercado foi evoluindo, à medida em que as tecnologias, as empresas, elas estão cada vez mais integradas, isso se reflete na organização interna das empresas. Então, as áreas, elas não são mais áreas únicas e separadas. Elas têm muita correlação e muita interação entre elas, o que faz com que, naturalmente, as pessoas, elas tenham que ter características em comum. E são características que a gente avalia em profissionais de alta performance. Então, a gente fala muito hoje do empreendedorismo, né? A capacidade que o profissional tem de empreender dentro de uma mesma estrutura, dentro de uma função corporativa, a característica de inovação, de criatividade, de estar sempre com o olhar focado no novo. Mesmo dentro de um processo que parece já quadradinho e estabelecido, a gente fala muito hoje de educação continuada. Então, não só a formação acadêmica, mas a continuidade disso. Cursos de especialização, aprofundamento técnico e, principalmente, o domínio de skills, de características de comunicação. E aí, vale destacar o conhecimento em idiomas. O conhecimento no inglês, hoje, é talvez uma das maiores demandas que a gente tem no mercado. Então, essas são características que, seja numa área de vendas, de geração de receita, seja numa área mais técnica ou numa área de suporte, elas são altamente demandadas. Então, não existe mais a figura daquele profissional segmentado, né? Que fica fixo em uma função apenas e ele acaba permeando todas as áreas. Você, a figura do profissional técnico, ela existe. Você tem ainda funções que elas são muito específicas e muito técnicas. Então, numa linha de produção, às vezes, você vai ter um profissional focado em uma parte muito pequena do processo e, mesmo no ambiente corporativo, você vai ter a pessoa responsável só pela apuração de um determinado imposto, que são características muito técnicas. Mas, a principal diferença nos últimos anos é que, hoje, é exigido dessas pessoas que, por exemplo, uma capacidade de comunicação muito avançada. As empresas, hoje, com a otimização dos processos e o avanço da tecnologia, você tem muita coisa automatizada. O que exige uma capacidade analítica e, se exige uma capacidade analítica, exige uma capacidade de comunicação, de passar essas análises adiante. Então, mesmo aquele profissional que é muito técnico, ele tem a necessidade de interagir com muita gente, que é um pouco diferente das estruturas do passado. ou de estruturas mais conservadoras, onde cada um tinha o seu reino, o seu nicho. Leonardo, para os profissionais que querem alcançar postos de liderança e avançar na carreira, qual você acredita que deve ser a estratégia? Acho que existem dois caminhos. A gente costuma dizer, existe o caminho do líder, existe o caminho do gestor. Hoje, o que está muito em alta, o que as empresas demandam muito, é uma união dessas duas características. Então, a característica do líder é aquela pessoa com alto poder de comunicação, de engajamento, que tem um poder e uma capacidade de gerar empatia com seus colaboradores. E quando a gente fala do profissional com alta capacidade de gestão, a gente passa por uma visão de processos, mas o conhecimento técnico bem estabelecido. Não é a figura do gerente, como a gente costumava dizer antigamente. Você tinha o melhor profissional da produção, virava o gerente da produção. Só que você acabava perdendo o seu melhor produtor e ganhando, às vezes, um gestor não tão bem preparado. Então, a gente está falando de uma união de características, que a gente chama de características técnicas e características comportamentais. O profissional que está buscando esse avanço, ele precisa ter muito claro quais são os pontos fortes, onde que ele se destacou tecnicamente, mas ele precisa olhar para essas características comportamentais, que é a maior demanda hoje de um líder. Como que ele se relaciona com a equipe? Como que ele se relaciona com os pares e com os níveis de cima? Como que ele se comunica? É fundamental, então, o quão aberto eu estou para ouvir e quão capacitado ou preparado eu estou para me comunicar de uma maneira que eu consiga organizar as minhas estruturas de uma forma bem clara, de uma forma onde eu consiga conhecer de forma profunda meus pontos fortes, onde eu consiga enxergar onde que eu preciso colocar mais ação. Então, são duas características que andam juntas. Precisa do conhecimento técnico, mas precisa de boas características comportamentais. Sim. Nesse cenário de trabalho em constante mudança, em constante evolução, algumas características são um pouco obsoletas e existem algumas demandas novas. Quais características dos profissionais continuam sendo buscadas pelas empresas e quais são as novas demandas? Olha, eu diria que, eu complementaria o que você está dizendo, que é muito profundo, dizendo que é um avanço dessas características, uma evolução. O que a gente pedia 15, 10 anos, 20 anos atrás, a gente continua olhando, mas com características um pouco distintas, com a evolução dessas características. Então, por exemplo, durante um período, por volta dos anos 2010, 2012, a gente falava muito no profissional de altíssimo potencial, que tinha várias experiências. Hoje o mercado demanda muito fortemente o profissional que é estável, que é uma característica dos profissionais de 10, 15 anos atrás. Então, uma carreira mais estável, uma carreira onde eu tenho começo, meio, fim, ciclos que se conversam. Então, um profissional que tem estabilidade nas suas passagens, ele é muito bem visto. A característica do conhecimento analógico. Antigamente, você não tinha tanta participação da tecnologia no mercado, então você precisava conhecer a sua função de forma muito profunda. Precisava conseguir fazer um balanço, um razão ali na mão que a gente fala. Então, precisa... o profissional do financeiro, por exemplo, precisava saber fazer conta no braço. Hoje você tem muitas ferramentas que auxiliam, mas ainda assim esse conhecimento é muito demandado. Então, não é que o profissional hoje virou totalmente digital, mas ele precisa e continua demandando a característica mais analógica. E eu acho que conversa um pouco com o que a gente falou no início também. Características como empreendedorismo, criatividade, inovação, poder analítico, conhecimento em outros idiomas e um pensamento de guiar sua carreira com o sentimento de uma educação continuada. Então, constantemente eu busco cursos e formas de aprimoramento. São características demandadas, que por vezes no passado foram olhadas de forma pontual para determinadas funções, mas hoje elas se tornam um conjunto de características que a gente busca para todas as ações. Então, acho que é uma evolução do que foi o profissional, é a continuidade do desenvolvimento. Sim, a gente vive numa realidade onde as novas tecnologias estão cada vez mais presentes, a inteligência artificial está cada vez mais próxima e mais real. Ao seu ver, quais são os cargos que vão se tornar extintos daqui a alguns anos e quais vão ser as demandas novas, os cargos que vão ser novas necessidades do mercado? O processo de avanço da tecnologia, ele visa muito a facilidade. Ele visa muito possibilitar que você invista tempo em atividades que gerem um resultado direto. Então, análises, toda a parte de relacionamento humano, tudo isso continua existindo e é isso que a tecnologia abre espaço para a gente investir mais tempo. Então, dito isso, todas as funções que hoje têm uma relação muito operacional ou de geração, de consolidação de dados, elas têm uma tendência a serem adaptadas ou substituídas por inteligência artificial, o que não significa extinção dos empregos. Então, lembra que a gente estava falando dessa característica de análise? Então, às vezes o profissional que ele tinha uma função só de lançamento de dados e consolidação ali num banco de dados, ele talvez não tenha mais essa função, mas abre-se uma janela de espaço, de tempo, para que ele invista todo esse conhecimento na análise desse banco de dados. Então, naturalmente, a inteligência artificial, ela vem com ferramentas que te dão essas análises, que dão simulações de cenário, mas o componente humano, vamos chamar assim, o fator humano, ele ainda é fundamental. Eu conheço o negócio, eu conheço as pessoas com quem eu estou me relacionando, eu consigo tomar decisões em cima de fatos, às vezes, que não foram previstos. Então, tudo aquilo que é operacional, você tem uma chance maior de ter essa reposição por tecnologia, mas todas as funções ligadas à tecnologia, então a gente tem hoje um mercado superaquecido para programadores, desenvolvedores, cientistas de dados, ou todas as posições que demandam relacionamento humano, elas continuam existindo e, na verdade, têm um caminho de expansão. Muda uma função aqui, surge outra carreira ali. Então, é mais uma, também, uma continuidade do processo. Sim. As empresas têm buscado, atualmente, não só as competências técnicas do profissional, mas também algumas habilidades comportamentais, até emocionais, né? Capacidade de adaptação, flexibilidade, uma certa inteligência emocional. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, a questão humana, né? Que a gente estava falando. Sem dúvida. Quando você observa essa integração entre as áreas, você começa a perceber, isso acho que o mercado já é bem amadurecido, as pessoas falam bastante, que você contrata um profissional, muitas vezes, pela capacidade técnica dele, pelo que ele já realizou, mas grande parte das demissões, elas estão relacionadas ao comportamento. Então, eu contrato pelo técnico e demito pelo comportamento. Então, enxergando isso, as empresas têm um investimento de tempo muito maior em avaliar, validar e te ajudar no desenvolvimento dessas características. Essas áreas, elas estão interrelacionadas. Então, imagina que eu tenho uma área, às vezes, de finanças altamente analítica, altamente informações sigilosas, confidenciais, números, se relacionando diretamente com uma área de vendas, totalmente comunicativa, expansiva. A gente tem um choque de perfis aqui. Então, eu tenho uma pessoa mais, um profissional, às vezes, não necessariamente, mas, às vezes, mais introspectivo, e um profissional mais expansivo. Eu preciso fazer com que essas pessoas se conversem e elas tenham uma linha e um equilíbrio nesse relacionamento. Então, quando a gente fala dessas características, eu estou falando disso, equilíbrio, eu estou falando de um bom ambiente de trabalho, mas, principalmente, se você perceber, essas características de empreendedorismo, inovação, tudo que a gente já citou, são características que facilitam a sua adaptação. Então, às vezes, eu não conheço 100%, não domino 100% de uma técnica ou de uma área específica, mas eu tenho características que me impulsionam. Eu tenho características de empreendedorismo, eu sou uma pessoa curiosa, dedicada, eu vou buscar aquele conhecimento que me falta, eu vou me adaptar e vou me desenvolver. E a gente, quando fala de inovação, eu estou falando que as empresas, elas precisam estar antenadas, mas a empresa, como ela é um organismo vivo e os seus componentes são as pessoas. Então, as pessoas precisam ter essa característica. Se todo mundo tem uma cultura mais conservadora de fazer da mesma forma como sempre foi feito, eu não vou inovar. Talvez a minha inovação seja continuar fazendo a mesma coisa, enquanto o mercado inteiro está mudando e se adaptando a novas tendências. Então, mais do que o técnico, e a gente enxerga que é uma característica, é o comportamento. É como eu me adapto a essas novas tendências, mostrar flexibilidade, porque o mercado muda a cada mês, ele muda a cada quarta, a gente precisa estar observando hoje o cenário como um todo e não mais só a minha função. Perfeito. Então, Leonardo, para finalizar, pensando na outra ponta, na questão da empresa, quando ela tem um talento e ela quer manter aquele profissional, qual deve ser o comportamento dela para a retenção desse talento? Hoje, uma das principais pedidas, uma das principais questões que os profissionais colocam para a gente quando em busca de uma nova oportunidade é a questão do desafio e das oportunidades de desenvolvimento e de crescimento. A gente sabe que as empresas não crescem na mesma velocidade que, às vezes, a nossa carreira ou a nossa ambição, mas conhecer profundamente seus pontos fortes, conhecer profundamente as suas necessidades de desenvolvimento do ponto de vista organizacional e ter uma visão mais clara de onde a empresa espera chegar, isso gera uma capacidade de conversa em cima de planejamento de carreira, em cima de planejamento de sucessão, em cima de planejamento de novos conhecimentos e de novas demandas. Isso faz com que você consiga ter uma conversa com o profissional sobre desafio e sobre projeção de carreira. Hoje a gente fala muito mais nos benefícios indiretos. Então, o ambiente que eu tenho, que eu ofereço para os meus profissionais, não é só salário, entende? O ambiente, a cultura da empresa, quais são os próximos passos, as oportunidades que a gente tem e isso tudo passa por uma comunicação transparente, uma comunicação bem estruturada. Quer dizer, se eu sei que minha empresa vai crescer 10, 20, 30, 40%, é muito possível que eu tenha oportunidades de desenvolvimento, inclusive para as pessoas que estão internas. Então, não significa que eu vou crescer e preciso contratar gente. Às vezes, eu posso dar oportunidade para quem já está dentro, mudando essas pessoas de funções, dando oportunidade de desenvolvimento e o chamado desafio. E, invariavelmente, eu vou ter também a possibilidade de crescimento de carreira. Então, muitas vezes, a gente pega o profissional, ah, eu estou buscando novas oportunidades porque eu não enxergo esse caminho dentro da empresa. Eu não enxergo espaço para o meu desenvolvimento. E, muitas vezes, é uma empresa que está em franca expansão. Então, quer dizer, a comunicação entre o líder e o membro da equipe, a comunicação na empresa, às vezes, não é bem, não é claro o suficiente. E acho que também tem o papel do profissional de ter uma autoanálise também, de pensar friamente sobre as escolhas, a forma como ele está guiando a carreira dele, e entender o que ele precisa fazer de diferente e quais conhecimentos ele precisa buscar ou desenvolver para que ele esteja apto a dar um próximo passo e enxergue aquela empresa como um ambiente onde ele pode investir o tempo dele e dedicar a carreira dele que essa empresa vai devolver o conhecimento e o reconhecimento que ele espera. Então, acho que, como tudo na vida, são duas partes. Então, essas duas partes, elas precisam estar bem cientes do que elas desejam porque é uma relação de troca no final do dia. Sim. E como você vê, em 2020, qual a sua projeção para o mercado corporativo, das aquisições de talento, as contratações, como você está esperando isso? A gente enxerga ainda um mercado em crescimento, em expansão, a geração de vagas maior do que foi o ano de 2019, ainda a consolidação desse processo de retomada, mas a gente enxerga um ano com mais oportunidades em outras áreas. Então, hoje a gente fala de mercado aquecido para mão de obra qualificada. Então, profissionais de conhecimento específico, domínio de idiomas e novas tecnologias, esses profissionais têm muitas oportunidades. E para o ano que vem, a gente começa a enxergar algumas outras posições sendo demandadas. Esse é um ano que a gente falou muito de posições na área comercial, área de compras, a gente falou muito em posições de recursos humanos, de parceiros de negócios, chamados business partners. e as áreas de tecnologia e desenvolvimento. O ano que vem é um ano que a gente já enxerga essa demanda chegando também na faixa o que a gente chama as áreas administrativas e de suporte e posições que não estão, às vezes, diretamente relacionadas à geração de receita. Então, como o movimento de retomada se torna um pouco mais agressivo agora, você tem as posições de frente, tudo que é investimento e geração de receita. Para o ano que vem, a gente enxerga esse movimento ainda mais forte, mas já refletindo em posições que hoje elas estão um pouco mais estáveis. Então, posições que estão mais relacionadas à atividade interna da empresa e de administração em geral. Então, a gente enxerga como um ano de crescimento, um ano de consolidação. Muito bem. Money Talks, gestão de pessoas, conversou hoje com Leonardo Berto, da Robert House. Leonardo, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Até a próxima. Tchau. Tchau. Obrigado.